Você sabe que existir de maneira não banal é fazer falta. Se você não existisse, que falta faria? É preciso fazer falta. E você faz falta quando as pessoas têm você nelas. Olha que interessante, morrer é ser esquecido. Não é casual que no grego arcaico, o verbo para morrer e o verbo para esquecer sejam o mesmo, que é letos, da onde vem letal. Morrer é ser esquecido. Enquanto alguém lembrar de você, derramar uma lágrima, cheirar uma roupa e ficar com saudade, sentir o cheiro de uma comida e ter boa lembração, olhar uma foto e ficar emocionado. Você continua vivo. Morrer é ser esquecido. Às vezes você vai a um cemitério, por exemplo, tem lá o túmulo derrubado, as coisas sem nada, aí morreu. Enquanto alguém lembrar de você, dar risada de algo que você fazia, derramar uma lágrima, ficar com dor para você não estar mais. Você continua vivo. Por isso, olha só, se você não existisse, que falta faria? Eu cortei ela quando me for, e eu me vou. E você também. Atenção, você diz cortela, você vem aqui e fala da morte, não. Morte é um fato. Tanto faz, eu vem aqui e fala da vida. Não me importa a morte. O que me importa é a minha vida, enquanto a morte não acontece. Para mim é essa vida que eu vou ter, que ela não seja pequena, banal, fútil, inútil, superficial. Claro, eu não estou preocupado com a morte, ela é um fato. Ela pode vir por um acidente, um infarto, um câncer. A morte é a morte. Não é com ela que eu estou preocupado, é com a minha vida, enquanto ela não acontece. Porque eu não tenho uma vida superficial, descartável, inútil. Aliás, eu engordei seis quilos o ano passado, por uma razão. Minha mulher está brava comigo, pelo óbvio. Por quê? Por causa do João Albaldo Ribeiro. O grande escritor baiano, quando ele morreu, eu fui ao enterro dele. E vocês imaginem, eu falei para ela, para a Cláudia, para a minha mulher. João Albaldo está aqui, fazia 20 anos que ele não bebia. Não tomava cachaça, não comia fritura. Estava com o rosacerol em ordem. Sepultaram um cadáver saudável. Naquele dia eu larguei mão. E falei, ah, não vão sepultar saudável de jeito nenhum. Aí ela me advertiu. Falou, a questão não é se você vai ser um cadáver saudável. É que se você continuar assim, você vai antecipar a ideia de ser cadáver. Por isso, não antecipe. Claro. No entanto, eu insisto. Não estou preocupado com a morte, ela é um fato. Venha ela de onde vier. E ela pode vir de vários lugares. A minha questão é a vida. Enquanto ela não vem, se eu a banalizo, se eu a torno superficial, se eu me é pequeno. Claro. Olha que coisa. Tem gente que tem a vida que, além de curta, é morna. Nós estamos agora nos aproximando do fim do mês. E é curioso porque várias religiões na sua história utilizavam o fim do mês como um dia para meditar sobre o que fizeram durante o mês. Outros povos, o fim do ano, nós usamos também. É curioso porque as grandes religiões que têm um livro, como o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, as três religiões do livro têm uma coisa terrível nelas. Terrível porque é verdadeira. Não como religião, que essa é uma decisão de cada um, mas como possibilidade. As três religiões têm uma coisa chamada juízo final. O que me assusta na ideia de juízo final não é ser final. É ser juízo. Dizem essas religiões que quando você se for, e você se vai, e eu também, quando você se for, a divindade vai te chamar num canto e falar, vem aqui para um particular. E aí, na tua vida, por que é que fez o que fez? E por que é que não fez o que não fez? E por que é que fez o que fez? Como fez? E por que é que deixou de fazer o que deveria ter feito? Há pessoas que esperam o dia do juízo final para responder essas perguntas. Há outros que, enquanto vivem, saudáveis ou doentados, vão responder essa pergunta no dia a dia. Isto é, não esperam o juízo final. Fazem o juízo já no cotidiano. Claro, já imaginou. Por isso, no dia que eu me for, eu quero ficar, não quero ir. Só tem o jeito de eu ficar. Ficar nas outras pessoas. A única maneira de eu ficar é eu ser importante. Insisto, não confunda o importante com o famoso. Mas pessoa importante é aquela que faz falta. Quanta gente faz falta na tua vida? Alguém que te criou. Um amigo, uma amiga, alguém da família. Nesse momento, enquanto nós estamos aqui, uma auxiliar de enfermagem, no hospital aqui próximo, está lá tirando as escaras de um paciente que está lá três meses em coma. Nem sabe que está sendo cuidado. Aquela auxiliar é absolutamente importante. Faz uma falta imensa. Não confunda, repito, o importante com o famoso. Eu, Cortella, às vezes sou famoso. Tem dia que aparece um programa de televisão, na semana seguinte, eu te vi no programa, eu te vi em tal lugar, depois de uma semana... Vai embora. Tem dia que eu vou a Fátima Bernardes, eu vou a Ana Maria Braga, eu te vi na Fátima, eu te vi na Fátima, desaparece. A fama vai embora. Claro, há pessoas que são famosas e importantes. Jesus de Nazaré, Cidarta Gautama, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, Irmã Dulce, Matriz de Calcutá. Aliás, o Matriz de Calcutá, quando eu entrei hoje no Congresso, eu me lembrei de uma frase dela. É a frase mais funda que eu conheço. Uma mulher que foi Nobel da Paz. Matriz de Calcutá dizia, Difícil é amar o próximo. Amar quem está longe é fácil. Dura é amar o próximo. Ter pena de alguém lá no norte da Nigéria, que é pego pelo Boko Haram, alguém que tem ebola no Sudão, moleza. Ficar assim porque alguém no Iraque é pego pelo Estado Islâmico, diria ela, Fácil? Quero ver amar quem está na tua casa, na tua rua, no teu bairro, na tua cidade. Difícil é amar o próximo. Quem está longe é moleza. Por isso, tem muita gente que é famosa e importante. Mas a maior parte das pessoas importantes não é famosa. E quando me for, e eu me vou. E você também. Parênteses de novo, eu não estou preocupado com a minha partida, estou preocupado com a minha travessia. Enquanto eu estou. Claro. Porque enquanto estou, eu não quero ser banal, inútil, fútil, superficial. Eu vou partir de algum modo. E no dia que eu for, eu quero ter a chance de olhando para trás, perceber que não desisti, que não foi banal, que não foi egoísta. Claro. Há um grande rabino judaico chamado Hillel. Quem pode olhar um dia os escritos dele, H-I-L-E-L. Hillel. H-I-L-E-L. Ele tem uma frase em três partes que vale para vários de vocês aqui pela beleza que tem. disse um dia a Hillel. Se eu não for por mim, quem o será? Segundo. Mas se eu for só por mim, que serei eu? Terceiro. Se não agora, quando? Quando eu penso em pacientes que têm câncer, eu me lembro disso. Se eu não for por mim, quem o será? Mas se eu for só por mim, que serei eu? Se não agora, quando? Se você observa, ele faz algo muito especial. Na primeira frase é, se eu não for por mim, quem o será? Quem nós usamos para pessoas? Mas na segunda é, se eu for só por mim, que serei eu? Nós usamos o quê? Para objetos, se não para pessoas. Se não agora, quando? Claro. Se você lembra, eu cortei ela, quando me for, quero ficar. só tenho o jeito de ficar, ficar nas outras pessoas. Essa é a única maneira de ficar. Por isso, eu preciso ser importante. Atenção, olha para mim se você puder. Para eu ser importante, eu tenho que ser importado. Importado, portado para dentro. Você se torna importante quando alguém te leva para dentro, te importa. Há pessoas na vida que são muito importantes e outras são exportantes. Nós tiramos de nós. quando o Mário Quintana escreve, eu não estou aqui, ele está querendo dizer que na existência dele, o que vale é a capacidade de ficar nas pessoas. Quero aproveitar esses teus 21 minutos de desespero antes de 19 horas para pensar algo que nos ajuda. Guimarães Rosa, que era médico, escritor mineiro, tem uma frase clássica que está lá no Grande Sertão Veredas. Ele dizia que, você já ouviu isso, que viveram muito perigosos. Viveram muito perigosos, é verdade. Eu estava olhando esse meu neto que nasceu há pouco, há um mês e meio, está lá em Florianópolis, irmão dessa outra pequena que eu mencionei antes. Frágil, que só, um mês e meio, não dá um passo. Não come sozinho, não consegue se limpar, não consegue se cuidar. Absolutamente frágil. Ainda bem que alguém cuida dele. Minha mãe, a dele, não dorme enquanto ele não chega. Claro, nós nos cuidamos. Por isso, para ele, a vida é Grande Sertão. Mas ele tem veredas, que são as pessoas que cuidam dele. Assim como pessoas que têm algum tipo de câncer, se ela está numa comunidade que cuida, ela tem só um problema, a doença. E não um segundo, que é o abandono, que é o Grande Sertão sem veredas. Claro, Guimarães diz que viver é muito perigoso, mas nascer é perigoso. Aliás, gente excelente, ela lembra para mim, muitas vezes, aquelas pessoas que a gente encontra em shopping, aeroporto, rodoviária, submercado, algumas lojas que usam um colete. Um colete, eu sempre vejo algumas pessoas na vida como se ela estivesse com aquele colete. Mesmo que não esteja, simbolicamente estaria, aquele colete que está escrito posso ajudar. Posso ajudar. Interessante, há pessoas que parecem que elas usam esse colete o tempo todo. Posso ajudar. E algumas outras usam um que é posso atrapalhar. posso atrapalhar. São pessoas que perturbam o cotidiano de uma comunidade, de uma família, de um grupo de trabalho. E há outras pessoas que se dispõem a, de fato, auxiliarem. E se levantam e vão buscar. É gente que sabe que, como lembrou Guimarães Rosa por várias vezes na obra Grande Sertão Veredas, quem a leu um dia, é uma das obras mais citadas e menos lidas, mas é uma obra que vale imensamente. Muita gente aqui que é da área de educação escolar sabe disso. Nesse espaço agora do clube tem muitas professoras, muitos professores. Eu sei quem é professor ou professora daqui onde eu estou olhando por causa das olheiras. Eu também o sou há 48 anos. É interessante quando a gente indica a leitura de Guimarães Rosa com o Grande Sertão Veredas. Esse homem maravilhoso, um médico como o Albert Seiben. O grande Guimarães Rosa que, nascido numa cidade, olha que nome bonito, Cordesburgo, a cidade do coração. Esse mineiro que escreveu uma obra maravilhosa que indica para nós algo que a gente não pode esquecer, que a vida é Grande Sertão, mas tem veredas. Tem trilha de saída, tem alternativa, tem aquilo que eu que sou caipira de Londrina, sou pé vermelho autêntico, que é o nome que nós daquela região nos damos, que a gente chama de carreador. Tem carreador para escapar. Tem um lugar que a gente sai. Eu moro em São Paulo há 55 anos, mais caipira que sou. Gosto de lembrar especialmente dessas coisas de que, de fato, a vida é Grande Sertão. e o lugar que a gente entende como Grande Sertão é um lugar onde é mais difícil, mais perigoso, onde há abandono. Interessante. Pessoas excelentes são aquelas que não abandonam. Vocês se lembram no início do momento pandêmico mais denso que uma das frases mais fortes era ninguém solta a mão de ninguém. Eu fico impressionado até hoje e gratificado de ter a possibilidade de ser contemporâneo de tantas mulheres e homens nesse país que não desistiram, que permitiram que eu ficasse vivo, meus filhos e filha, meus netos e netas, meus amigos e amigas, todas as pessoas, gente que ficou em Rio Preto, em São Paulo, em Manaus, debruçado no corredor do hospital, encostado à noite, esvaído, esvaído, exausto para não desistir. e não largou. Essas pessoas são imprescindíveis porque essas pessoas, acima de qualquer coisa, elas sabem que a vida é grande sertão, mas tem veredas. E essa vereda vem quando as pessoas se dispõem a recusar a mediocridade e fazerem o melhor delas. Cada pessoa que nós encontramos que se esvaiu tentando cuidar para que outras vidas não perecerem assim, ela fez o melhor dela na condição que ela tinha. Se ele estivesse largado na área hospitalar, em todas as especialidades, na área escolar, na área de transporte, na área de produção de alimento, na área de segurança, o desastre ia ser muito maior do que ele vem sendo ainda. Se nós temos hoje um número exorbitante de pessoas que pereceram, o número daqueles que poderiam perecer seria multiplicado se nós não tivéssemos os homens e mulheres que fizeram o melhor na condição que tinham. Claro, é evidente que a vida é grande sertão. Aliás, o sertão é o lugar do abandono. O sertão é o lugar que você não tem socorro. Eu moro em São Paulo, como disse, há 55 anos. A cidade, a semana passada, estava de novo com temperaturas baixas. Sete graus, oito graus. E a segunda onda desse tipo que lá tivemos, quem está aqui nessa região sabe que o frio vem, mas ele é muito restrito no tempo, muito relativo. Eu sei porque, além de conhecer bem essa região, a primeira vez que eu vim a Rio Preto já faz mais de 40 anos, depois vim outras vezes, já fiz inclusive palestra aqui mesmo, nesse espaço, no clube. E sou casado com Cláudia, que é de Catanduva, portanto, tem toda uma proximidade dentro desse momento. mas, numa cidade onde há o frio, por várias vezes nesse ano, nós tivemos que nos mobilizar, pessoas em geral, para ajudar outras pessoas que estavam, atenção, olha a frase que estranha, morrendo de frio, numa cidade, ou morrendo de fome, numa cidade. E eu digo sempre, é algo que você sabe, que é verdade, não por mim, você sabe porque eu é, ninguém morre de frio, a pessoa morre de abandono. Se houver outro ser humano perto, ela não morrerá de frio, se esse ser humano se dispuser a ajudar. Ninguém morre de fome, morre de abandono, porque se ela não tem comida e outro tiver, como ela vai morrer de fome? Se isso for partilhado, repartido. A expressão, morreu de frio, morreu de fome, ela é simbólica, na prática, se morre de abandono, de isolamento. Como nós tivemos situações em que mulheres e homens, pelo mundo afora, também no nosso país, não nos abandonaram. No grande sertão, procuraram veredas e o Guimarães Rosa, na obra, faz Reubaldo, Reubaldo, dizer várias vezes, viver é muito perigoso. Viver é muito perigoso. Aliás, na última vez que o Reubaldo fala isso, é um pouco mais complicado, porque a última vez que ele fala, ele conclui com uma expressão que é muito certa. Ele diz, viver é muito perigoso, pois sempre acaba em morte. Olha que coisa genial. Viver é muito perigoso, pois sempre acaba em morte. Atenção, o fato da vida acabar em morte não significa que a morte apareça para você e para mim como uma ameaça. O que ela é, é uma advertência. O fato de nós nos sabermos mortais não é uma ameaça, é uma advertência, isto é, não desperdice a tua vida cortela com pequenez, com atritos, com tolices, com egoísmos, com desamores, porque nós não somos eternos nesse sentido da imortalidade. É claro. Por isso, a morte não é nem para você nem para mim uma ameaça, ela é uma advertência. Não deixe passar. A geração de homens e mulheres que aqui estamos é a primeira geração na história do Ocidente que está mais cansada do que o usual. Porque aqui nesse auditório está uma geração que cuida de três gerações. Em todos os séculos anteriores a nós, a geração atual cuidava dela mesma de se sustentar e dos seus filhos até eles crescerem um pouco. Quando cresciam? Eu em casa, 17 anos de idade, meu pai disse muito bem, foi uma satisfação esse convívio. Desculpa qualquer coisa, eu te dei o que eu podia te dar, que era educação com a tua mãe. Agora, vai. Hoje, atenção, aqui nesse auditório, boa parte das pessoas cuida de três gerações. Você tem que sustentar a você, os teus filhos, mesmo adultos ou maiores, e os teus pais com apoio, plano de saúde, cuidador. E alguns, os netos. Claro que essa geração está mais arcada. Porque nós estamos deixando de fazer o melhor. Nós estamos sobrecarregando algumas pessoas, grupos, e estamos imaginando que, tudo bem, eu faço o que eu posso. Cuidado. É necessário transformar a ideia da excelência no trabalho, na empresa, na família. E eu digo de novo, para ir amarrando, excelência não é lugar onde você chega, é um horizonte. É aquilo que você vai buscar. eu, Cortella, tenho 43 livros publicados. Vou publicar mais dois ainda esse ano, mais um de uma trilogia que fiz com o Maurício de Souza, chamado Vamos Pensar Um Pouco, Vamos Pensar Mais Um Pouco com a Turma da Mônica. Eu quero que cada um deles seja melhor. Você pode até chegar para mim, como eu falei antes, e dizer, olha, adorei esse livro aqui, é ótimo, eu quero fazer melhor. Para quê? Por uma razão, porque senão eu fico medíocre. E essa mediocridade, ela vai fazer com que a minha vida, que é curta, comece, sim, a se apequenar. E, portanto, criar uma condição na qual eu vou me habituando com aquilo que apodrece, o que não pode apodrecer. Nesta hora, é necessário que nós afastemos, inclusive do nosso país, a síndrome do possível. vou fazer o que eu posso. Olha só, meu carro está com barulho, vou fazer o possível. É necessário que cada um e cada uma de nós, e nas novas gerações que a gente ajunte, ajude a formar, que se tenha a percepção do capricho como atitude. Capricho na nossa cidade, capricho na nossa convivência. você quer alugar mais sem capricho do que as redes sociais. E que as pessoas instalaram nelas tribunais constantes. Elas funcionam como um tribunal, onde o tempo todo, sem nenhum mínimo de respeito, várias pessoas são capazes de apodrecer a convivência, de ameaçar, em vez de debater, compreender, recusar, acatar. Claro, nessa hora, nossa estupenda Cora, Coralina, faz da tua vida mesquinha um verso. E o verso é aquilo que encanta. Eu cortei ela no dia que eu me for. E eu me vou. E você também. eu não queria ir, eu queria ficar. Lamento, não tem como ficar. Só tem um jeito de ficar. Tem uma vida caprichada e aí você fica nas outras pessoas. Porque quando você é uma pessoa excelente, isto é, que faz além da brigação, você fica nos outros. Quanta gente que fica conosco. Quanta gente que está em nós. quanta gente com quem a gente partilha a vida que não partirá de maneira completa. Aliás, ao final, quando eu aqui estiver, o Godoy vai organizar no palco, provavelmente, uma sessão de autógrafo ou foto. Se alguém tiver algum livro para eu autografar, cada vez que eu vou autografar, eu sinto na minha mão a mão da dona Mercedes, que foi a professora que me alfabetizou em Londrina em 1960. Claro que não é psicografia, não é uma questão de natureza religiosa, mas eu sinto a mão dela na minha mão, porque sem ela não poderia escrever livro algum, quanto mais autografá-lo. Não foi só ela, mas ela fez o melhor, na condição que ela tinha, com uma lousa e um quadro e giz. E que para a gente aprender, se no mundo sem tecnologia, ela desenhava mapas numa cartolina, furava com uma agulha, encostava o mapa na lousa, batia o apagador, quando ela tirava o quadro, ficava o desenho no mapa. E se ela tivesse tecnologia, não teve, porque ela morreu há mais de 20 anos, ela usaria para fazer o seu melhor. E no dia que eu me for, mas eu não queria ir. Só tem um jeito de ficar, ficar nas outras pessoas. E você só fica quando você é um irmão excelente, um amigo excelente, uma mãe excelente, um profissional excelente. E ser excelente não é você ser o melhor. Se for isso, ótimo. É você ser o teu melhor. de ter recusado a mediocridade.